Olá, fique com as emoções de quarta da novela Infância de Romeu e Julieta. Assista agora. Até porque eu ia proibir uma coisa dessa, né? Eu, hein? Caramba, James. Eles te liberaram? Aí sim, pô. É, eu também não acreditei na hora. Daniel pede para Bassanio chamar Marina na sorveteria falando que precisa urgentemente da ajuda dela. No encontro com Mauro, Mariana conta sobre sua trajetória profissional, mas não revela sobre o passado na prisão. Bassanio entra na sorveteria gritando, pedindo para Mariana retornar ao restaurante. Mariana chega no armazém e descobre que tudo não passa de um plano de Daniel para acabar com o encontro entre ela e o judoca. No sec, Hélio ensina Dimitri, Ellen e Ian como abrir o portal para o mundo da imaginação. Eles devem pegar objetos para dar um uso completamente diferente, como um superpoder. Vera libera Romeu do castigo. Julieta pergunta mais sobre Mauro para Mariana, que afirma ser apenas aluna do campeão. Julieta repassa a informação para Daniel. Thelma convida Mauro para um jantar com os filhos na casa dela. Vitor implora para Pórcia sair com ele e ela aceita. Daniel confessa para Julieta que está com ciúmes de Mauro com a Mariana. Daniel chama Bassanio para ir ao bar-caralquê depois do expediente. No jantar na casa de Thelma, Alex elogia o cabelo de Lívia. No bar, Bassanio se depara com Vitor e Pórcia juntos. Ainda no bar-caralquê, Vitor encontra um amigo hacker. O rapaz diz que invadiu o sistema do Montermercado e revela que Glaucia contratou o serviço dele. Deixe seu gostei e se inscreva.